Redes de distribuição, adutoras, reservatórios e grandes bombas formam um linhão. O sistema tem um único objetivo, levar água de qualidade para a casa de milhares de pessoas. Gente como a Luciana, que há 20 anos esperava por isso. É um benefício melhor e a esperança do asfalto mais rápido para a gente, né? Porque tem 22 anos que eu moro aqui e sempre assim, essa poeira e criança sofrendo e passando mal. Hoje, essas famílias têm água apenas de poços artesianos. Gabriela conta que a filha pequena vive doente e acredita que o motivo é a água sem tratamento. Estou feliz, né? Mas feliz se o asfalto passar também. Aí fica bom, porque não adianta eles passarem a água do esgoto, vai melhorar, vai, né? Mas a poeira não vai acabar. Aqui em Aparecida começaram a ser construídos no ano passado dois linhões, o sul e o central. Por ser uma obra muito complexa, ela foi dividida em etapas. Aqui no Jardim Eldorado, olha só, a obra já está passando na porta dos moradores. Essa aqui faz parte do Linhão Sul. Todo o sistema vai beneficiar mais de 200 mil pessoas. Só o Linhão Sul conta com oito grandes reservatórios. A água que vai passar pelas duas obras sai do Ribeirão João Leite, no sistema Mauro Borges e também atende alguns bairros da capital. Um investimento de mais de 50 milhões de reais. O diretor de expansão da Saneago diz que a obra prevista para ser concluída em 2024 está avançada. A segunda etapa do Linhão Central foi concluída no mês passado e inclui o reservatório da Vila Oliveira. O diretor ainda garante que com tudo pronto, 100% da população de Aparecida passa a receber água tratada em casa. Inclusive com flúor, né, para poder prevenir aí as doenças, né, cáris e etc, para as crianças, né, para a população em geral. E uma água de boa qualidade, que vai chegar diretamente na residência do cidadão de Aparecida de Goiânia. E aí E aí